Será que dá para renderizar os seus projetos feitos no SketchUp usando o Corona Render? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que isso é sim perfeitamente possível, muita gente faz isso e eu vou fazer melhor. Eu vou te mostrar como que você pode fazer esse passo a passo para pegar sua maquete do SketchUp e renderizar utilizando o 3ds Max e o Corona. E aí pessoal, meu nome é Pedro Gregg e se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ficar sempre por dentro do que está rolando no mundo da arquitetura, softwares, projetos e tudo mais, se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho embaixo do vídeo e deixa o seu joinha, porque é a única forma que você tem de mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. A verdade é que tem muita gente pessoal que quer usar esse workflow, que vê as imagens ali que são geradas pelo 3ds Max, pelo Corona e ficam muito em dúvida de como que aquelas coisas são feitas. Poxa, como que você conseguiu colocar esse campo aberto todo com tanta informação de vegetação, sendo que no SketchUp quando eu coloco uma plantinha, eu travo todo o meu modelo. Como que você fez para configurar todas essas árvores? Ou como que você fez para configurar tanto material de decoração, que é uma coisa que dá muito trabalho? O que acontece? No 3ds Max e no Corona, além dos blocos terem muita qualidade, a maioria dessas coisas já vem prontas. E é por isso que tanta gente opta por usar esse workflow. E dá para você pegar sua maquete no SketchUp e renderizar utilizando o Corona Render, desde que você tome alguns cuidados para fazer isso da forma correta e para que você não fique sofrendo com travamentos e tudo mais. Então bora para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês como que isso funciona agora. Bom gente, então o que vocês estão vendo aqui é o meu projeto em SketchUp. E esse projeto aqui eu fiz ele todo concebido aqui, vocês veem que a ideia está bem completinha, né? E eu renderizei utilizando o Corona. O projeto, como vocês podem ver, foi 100% feito aqui. Primeira coisa que vocês têm que entender é que quando você vai utilizar o Corona para renderizar, existem algumas opções que você tem. Se você quiser renderizar exatamente do jeitinho que está aqui, com todos os blocos, importar tudo isso aqui, usadores e tudo mais, você pode fazer, mas o processo de importação pode ser um pouquinho custoso, ele pode travar dependendo da sua máquina, porque você está levando muitos polígonos lá para dentro do software. Então quanto mais limpa a sua maquete estiver, melhor. Por exemplo, se esse for o seu caso e você quer renderizar exatamente como está aqui, só que utilizando o 3DS Max e o Corona, eu recomendaria fortemente que você excluísse pelo menos os adornos. Então esses bloquinhos aqui, estão vendo? Que tem muitos polígonos e que pesam para caramba na sua cena, só para excluir já demora um pouquinho, exclui todos eles. E aí você coloca esses blocos lá no Corona, lá no 3DS, porque você vai pegar todos eles já configurados e você também consegue blocos numa qualidade muito melhor do que esses bloquinhos de adornos aqui que a gente consegue do SketchUp. Então a minha recomendação inicial para vocês é essa. Quadro até que não pesa tanto, então você pode deixar o quadrinho aqui, por exemplo, mas vai limpando a sua maquete com esses bloquinhos de adorno aqui, que não vão servir para nada para você e você consegue coisa muito melhor lá usando o SketchUp e o Corona. Então se esse for o seu caso, eu recomendo que você faça pelo menos isso aí, limpando a sua maquete com esses blocos. A segunda situação que você pode ter é aproveitar o que foi projetado de fato, então toda a parte de revestimentos, texturas, marcenarias, gesso, planejados, pedras e revestimentos e excluir todos os blocos e depois você pode fazer a inserção desses blocos lá dentro do Corona Render. Nesse caso, você vai também fazer a exclusão, só que você vai excluir definitivamente tudo que é bloco, pessoal. Então aqui, você vai excluindo tudo isso aqui, isso obviamente se você tiver colocado. Esses bloquinhos fixos, normalmente eu deixo, porque eles normalmente são especificados, mas geladeira, esse tipo de coisa, você pode tirar tudo, cortina, principalmente, que é uma coisa que pesa para caramba aqui no SketchUp. Você pode tirar os quadrinhos, também você consegue coisa melhor. Então você pode tirar tudo isso aqui e aí você coloca depois lá dentro do SketchUp. Então, eu quero deixar claro para vocês aqui que a primeira etapa do seu projeto é a limpeza. Vamos supor que eu quero fazer esse quarto aqui. Como que eu faria se eu quisesse fazer ele exatamente assim, utilizando o Corona Render? Você vai fazer uma limpeza em todo o resto do modelo e deixar só o que é pertinente para você. Então você vai excluindo aí todos os outros ambientes, tá pessoal? Eu vou fazer aqui rapidinho e aí eu mostro para vocês o resultado. Certo, então eu já estou aqui com a minha maquete limpa. Percebam que 100% das coisas que não são úteis foram excluídas e eu estou aqui somente com o meu quartinho. E aí é aquele modelo que eu falei para vocês. Se você quiser aproveitar isso aqui, quero exatamente a caminha que eu coloquei aqui, a mesinha de camiseira, as plantinhas, tudo isso. Aí você deixa desse jeito aqui. Caso contrário, o que eu normalmente faço é excluir tudo isso aqui e fazer a substituição depois por blocos do 3ds Max, porque fazer essa substituição às vezes é até mais rápido e traz mais resultado. Agora a gente está falando de um aspecto de qualidade, do que você ficar configurando materialzinho por materialzinho lá depois, tá? Então vamos usar o que o software está oferecendo para a gente, que é trazer esses blocos já configurados, principalmente quando a gente está falando de layout, que são blocos substituíveis. A gente não está falando aqui de tirar o que você projetou. Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui como que esse quarto ficou renderizado com o Corona Render, que foi onde eu fiz exatamente esse processo. Eu tirei todos esses elementos que não eram interessantes para mim e depois eu fiz ali a inserção dos blocos no 3ds Max. Olha só. Estou aqui com o Behance aberto, tá gente? Inclusive, se você não me segue por lá, Pedro Greg, acompanha meu trabalho por lá. Todos os projetos que eu vou fazendo para construção de portfólio, eu coloco lá. E o quartinho que vocês estão vendo lá é exatamente esse aqui. E ele foi feito nesse workflow. Percebam que é o mesmo painel aqui de madeira. Eu fiz a substituição aqui das mesinhas de cabeceira, da cama, olha a plantinha ali. Vou mostrar outras imagens. O guarda-roupa também configurado aqui com o Reflecta Bronze. Então, a gente consegue utilizar o melhor de cada software. O SketchUp para fazer nosso projeto, né? Concepção de ideia, que ele é muito bom e eficiente nisso. E o 3ds Max e o Corona para fazer o render, porque também acabam sendo muito fácil e traz muito material, muitos assets para a gente estar utilizando. Então, olha só. Esse aqui foi o resultado final daquele projeto que vocês estão vendo, que foi feito aí utilizando o Corona Render. Antes da gente continuar, um recadinho importante. Se você se interessa por esse tipo de assunto e você quer aprender do zero como renderizar os seus projetos com qualidade e além disso, ter acesso a todos os cursos que você precisa no universo da arquitetura, você precisa conhecer o PJA+. Ali você vai encontrar tudo na mais absoluta qualidade, cursos aprofundados que vão desde a gestão de escritórios de arquitetura, detalhamento de projetos e renderização em qualidade fotorrealista de um jeito que você não encontra no mercado. É o melhor custo-benefício que existe e você pode fazer a sua matrícula hoje mesmo. Uma assinatura e você tem acesso a todos os cursos. É o primeiro link aqui na descrição. É só clicar, fazer a sua assinatura e começar a assistir. Mas agora vamos entender como que a gente faz, então, esse processo de importação. Uma vez que você fez aqui a limpeza, vamos terminar de fazer essa limpeza certinho, para mostrar exatamente como eu cheguei naquele resultado ali. Apaga tudo que você não quer. Beleza? Se for bloquinho especificado, aí você pode deixar, mas se não for, pode apagar sem medo. Beleza? Tira aqui, apaga. Essa cortininha aqui, se não me engano, eu deixei. Fez isso aqui, agora você vai eliminar tudo que você não está utilizando no seu modelo. Então, você vai vir aqui em janela, vem aqui na parte de informações do modelo e clica nesse botãozinho de eliminar os não usados. Isso aqui vai fazer com que o seu arquivo seja mais leve e com isso você vai conseguir fazer a importação mais rápida. Depois que a limpeza foi finalizada, você precisa salvar o seu modelo. E para que isso dê certo, você precisa salvar o seu modelo do SketchUp em uma versão anterior, a versão que você utiliza do 3ds Max. Então, eu estou utilizando o 3ds Max na versão 2021. Eu vou salvar o meu arquivo do SketchUp na versão 2020. Isso pode ter mudado nas versões mais recentes, mas enquanto eu estou trabalhando, funciona desse jeito. Eu vou vir aqui em arquivo, vamos lá em salvar como. Aqui embaixo, você vai colocar a versão que você quer salvar. SketchUp 2020. E aí, eu vou salvar esse modelo. No meu caso, eu já tenho ele nomeado. Ele vai perguntar se eu quero substituir. Importantíssimo. Reparem que eu tenho aqui dois arquivos. Eu tenho o projeto final e eu tenho o preparo Corona Render. Salvem ele com outro nome para você não salvar por cima do seu projeto original. Senão, aquele arquivo que tem todas as informações, ele vai acabar sendo excluído. Então, toma muito cuidado com isso. Então, eu vou fazer isso aqui e clicar em sim. Agora que você já salvou o seu arquivo, você pode abrir o 3ds Max e começar o processo de importação. Eu recomendo que você maximize uma das viewports para você ficar com uma só grande na tela. E você vai fazer isso clicando no Alt W aí no seu teclado. Colocou aqui em uma vista em tela cheia, agora deixa em uma vista topo que isso também vai facilitar um pouco. Então, clica na letra T. Clicou na letra T, já vai estar no topo. E agora, para desligar esse grid, caso você queira, é só clicar na letra G. Eu vou deixar ligado por enquanto. Como que a gente pode fazer o processo de importação? Extremamente simples. Vem aqui em File e aí clica aqui em Import. Quando você clicar aqui, vai ter algumas opções. Você vai nessa primeira, Importar, porque você vai estar trazendo um arquivo que não é nativo do 3ds Max. Vai até a pasta onde você salvou e aí você vai clicar em cima do arquivo que você quer fazer a importação. Quando essa janela aparecer, é importante que você deixe exatamente assim. Por quê? Ele vai colocar o eixo Z, mantendo ali a referência. Ele também vai importar utilizando os grupos que foram criados no SketchUp. Isso é muito importante para você trabalhar legal aqui dentro do 3ds Max. Ele não vai importar as câmeras, vai trazer as texturas, não vai trazer materiais texturizados em duas faces e também não vai importar geometrias ocultas, que por acaso possam existir lá no SketchUp. Tá bom? Então agora é só clicar aqui em Import e ele vai começar aí o processo de importação. Esse processo aqui, ele vai demorar de acordo com o tamanho do arquivo e também com a capacidade do seu computador. Então quanto mais limpinho tiver o seu arquivo lá do SketchUp, mais rápido é esse processo. Prontinho, pessoal. Agora o meu projeto já foi importado. Percebam que ele está aqui próximo do eixo, então pode deixar ele aqui mesmo. Ele já vai vir todinho selecionado. Isso aqui que vocês estão vendo é porque ele está marcando o pivô de cada um dos grupos importados. Se você der um cliquezinho fora, eles já vão ser desmarcados. Eu vou clicar na letra G para tirar o grid, porque ele pode carregar bastante a nossa visualização agora. E agora é domínio mesmo da ferramenta. Por exemplo, se eu quiser ir para uma vista em perspectiva, é só clicar aqui na letra P e vocês vão ver que o meu modelo já está aqui exatamente como ele foi feito no SketchUp. A última etapa do nosso processo de importação é você selecionar todo ele e desagrupar, porque ele vai vir como um grupo cheio. Tudo isso está agrupado. E a partir do momento que eu venho aqui, Group e dou Ungroup, os grupos passam a ser exatamente como eles foram feitos lá no SketchUp. Então agora, por exemplo, se eu quiser ocultar a minha laje, eu posso só clicar, vir aqui e dar um Height Selection. O mesmo vai valer aqui para o gesso. Então vem aqui, Height Selection. E percebam que eu tenho todos os elementos que eu tenho lá no SketchUp aqui dentro do 3ds Max. Até as roupinhas ali do guarda-roupa vieram. Vou desligar aqui para vocês verem. Olha que legal. Beleza? E agora é só fazer a inserção dos blocos e, enfim, realmente começar a trabalhar e renderizar o seu projeto de fato utilizando o que existe de melhor no planeta com o 3ds Max e o Corona. E aí, você já sabia que você podia utilizar o seu projeto do SketchUp para renderizar no 3ds Max e no Corona Render? Deixa aqui embaixo o seu comentário falando para a gente se você já conhecia esse método, contando para a gente o que você achou desse vídeo. Deixa o seu joinha e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!